Todos os dias quando nós acordamos, eu e você recebemos das mãos de Deus a graça atual. É com essa graça que Deus derrama sobre as nossas vidas que nós encontramos forças para lutar e superar todos os desafios reais que iremos enfrentar durante o dia. A sua graça me basta, Senhor, nos ensina São Paulo. Mas acontece que nós criamos problemas dentro da nossa cabeça, problemas imaginários do futuro, preocupações com coisas que ainda não aconteceram, medos, inseguranças sobre aquilo que ainda vai acontecer e que nós queremos resolver hoje. Mas essas não são cruzes de hoje, são do futuro. Isso acontece também com as nossas lembranças do passado, sentimentos de culpa, nossa, eu podia ter feito diferente, né? O que foi que eu fiz? Percebe? São coisas que já aconteceram, não é mais possível mudar nada. Para esses assuntos do passado, Deus deu a graça para você viver o que você viveu lá atrás. Tanto é que você está aqui hoje. E no futuro, Ele vai dar toda a força necessária para você superar as dificuldades. Lá, quando elas acontecerem, o grande segredo é viver um dia de cada vez. A cada dia, basta o seu cuidado. Vamos tomar posse da graça de Deus para superar os desafios reais de hoje e viver o momento presente. E no futuro, ele vai dar toda a força necessária para você viver o que você viveu lá atrás.